o salve salve pessoal quem fala com vocês mais uma vez ao manual que sejam todos muito bem-vindos muito bem-vindos no nosso vídeo canal galera continuando aqui a nossa humilde série casual de Monster Hunter Freedom Night PSP hoje vamos estar saindo em caçada ao Daimyo Ermittal tá é um monstro do level de três estrelas missões aqui da Vila Poki né ou Daimyo Zazami que já vem aí desde a segunda geração e é da espécie carapácio tá o elemento dele é água né water e a doença ele não passa nenhuma então tem com que se preocupar com itens de cura com este amigo salvo aí as poções né de regeneração da nossa barra de vida nosso HP tá ele tem uma fraqueza muito grande para Thunder né para trovão elemento raio e tem um pouquinho de fraqueza também para fogo beleza quando este Daimyo Ermittal começa a morrer galera quando ele começa a ficar cansadinho ali a fim de bater as cacholetas ele começa a ficar com a boca meia borbulhando só que muitas vezes isso causa uma confusão porque ele tem um ataque tá que ele joga um jato de água e para e para ele fazer esse ataque antes dele executar o mesmo a boca dele também começa a borbulhar tá E aí ele executa esse ataque de jato de cuspida de água beleza galera e tendo dito isso também em relação ao ponto fraco do Daimyo Ermittal ele sente o dano por praticamente todo o corpo né a gente só tem que visar evitar a parte de trás dele que é onde ele tem aquela carapaça gigante tá que ali é como se a gente tivesse realmente batendo em pedra no modo de dizer tá e tem hora que ele fica meio imune ao ataque que a hora que ele se envolve todo ele se irigesse ali e a gente bate a espada a arma fica recosteando como se a gente tivesse batendo em pedra também beleza galera então tendo dito isso o habitat aí do Daimyo Ermittal costuma ser na área da floresta e também na área do deserto sendo que a primeira vez que a gente vai encontrar ele vai ser no deserto então galera bora lá para essa caçada casual sejam todos muito bem-vindos muito bem-vindos e bora conhecer este novo mob aqui de Monserrat e Featronite juntos achei o tag no estilo alvo um forte e sincera abraço com a graça de todos e bora para Gameplay galera então vamos lá né pessoal pessoal caçar aqui então Daimyo Ermittal lá no deserto a missão de level três estrelas o líder dos ermitões vulnerável e a choque trovão né a raio pegar aqui alguns suplementos e bora para caçar arrastei o tag no estilo alfa galera temos algumas Sonic Bombs ali também algumas bolsas de tintas um cold drink eu vou já consumir nessas paradinhas aqui depois a gente consome mais a gente tá com bônus de HP aí por causa da das versos né do setzinho do cuticuli que dá um bônus aí de vida eu vou cortar um pouquinho de caminho aqui e lá na área 9 eu quero agradecer a todos vocês aí que estão participando da nossa humilde série casual de Monster Hunter Featronite galera tá chegando participando com a gente aí também da nossa série que a gente tá fazendo aqui com esses episódios curtindo aí a evolução do nosso caçador pequeno alfa aí bom então este é o Daimyo Daimyo Ermittal não é nada interessante ficar perto dessa carapaça dele aí e o corpo dele todo aí recebe dano tá e ele é fraco a trovão né galera essa jatada dele ela é perigosa a hora que ele estiver meio cansado ele vai começar a borbulhar perto da boca dele ali igual ele borbulhou pra fazer a jatada ermitão brava hein ui foi toddy nessa aqui eita tentei sair fora hein foi dessa vez não foi dessa vez não ah me stunou sai 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 me deu um stun ali bravíssimo ui hahaha ó olha 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 a acha ó olha ó olha a boca dele galera olha a boca dele galera ui e aí e aí e aí a e aí e aí e aí Achei que já estava na hora de capturar ele. Ele que vai me capturar. Achei que já estava na hora de capturar. Ele tenta capturar ele. Beleza? Como ele estava borbolhando perto da boca dele, eu achei que já era uma boa hora para capturar, mas ainda não era o momento. Mas está aí, ó, o primeiro Daimior Hermitauro caçado junto com vocês aí. Olha isso, mano. Olha o tamanho dessa carapaça. O crânio é um gigantaço, né? Tipo uma assada mesmo. Isso aqui, quando a gente fica muito na retaguarda dele aqui, ó, ele vem igual um touro com isso aí, ó. Como se fosse aquele ataque que ele fez saindo da terra, só que ele vem correndo para o lado da gente para atacar a gente com essa ponta aí, ó. Esse chifrão aí com a tia aguda. Muito top, gostei, mano. Bom, então a gente recebe alguns itens, uns glutons, uns ossos largos, uns cascos de Hermitauros e eu tenho aqui também parte das garras dele. Nossa, o palico não pegou nada. Nossos rewards aí, nossos ganhos, nossos lucros e dividendos. E foi registrado aí, então, um Daimior Hermitauro, mais um monstro atualizado aí na nossa wiki. Nova missão de treinamento agora desbloqueada na escola. A missão de treinamento para combater ali o Daimior, né? Beleza. E temos aí também um novo vídeo adicionado à nossa galeria. One Horn, Daimior, Daimior Ecologia. Ok, vamos salvar e vamos tentar repetir a caça para a gente tentar capturar ele, beleza? Fazer um breve corte aqui. Ele ali, bem na área 2. Então vamos duelar com ele mais uma vez, né, galera? Vamos ao confronto. Ele já saiu, foi entrando para dentro da terra. Eita, me acertou duas vezes com isso, velho. Mentira! Nossa, agora eu tô apanhando de classe aqui, vim. Para lá, Fê. Vou usar uma vidinha pelo menos, meu amigo. Ele é rápido. É bem rápido, tá? Ele parece ser um bicho lento, mas nem não. Pô, nem tava na frente do ataque, mano. Aí, enrijeceu ali, ó. Pô, olhou dentro da concha, Fê. Nossa, essa agarrada dele, velho. Ah, maravilha, né? A gente tá sem poção de vida, é isso aí. Vamos ver quais vai ser as reações dele. Borbulhando é tá, mas eu fico com medo de não tá na hora ainda, velho. Não, 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 não. Ah, mas a gente não trouxe a armadilha, pô. A gente tá sem armadilha. Não, 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 não. E foi a mastigar alguma coisa. Coisa. Danado. Eita. Eu não sei se ele cai nesse tipo de armadilha. Ele é só armadilha de choque. Ele entra dentro da terra, né? Não faz sentido ele cair em armadilha de poço. Então, galera, eu não vou conseguir capturar ele agora, mas numa oportunidade aí, a gente capturando ele vivo. Aí eu apresento pra vocês aí. Eu tô sem itens pra fazer a armadilha de choque. Mas tá aí, ó, o Hermitauro. Time, o Hermitauro. Passado. Vamos dar uma sondada lá no... No NPC lá pra ver... Os itens que desbloquearam lá pra criar, né? Bem da hora, galera. Achei bem top. Esse bicho aqui eu achei doido demais. Então vamos lá no NPC agora da cidade. Vamos ver. O que tem de novidade pra gente lá. E depois, na melhor hora, a gente tenta capturar ele. A caçada desse bicho aqui não vai faltar. A gente vai caçar ele mais vezes. E a gente captura ele juntos aí, qualquer hora dessas aí. Aí, ó, Hermitauro, meio. Ó, top, velho. Litoral de Hermitauro. Começa já com 32 de defesa. Dá resistência à água. Resistência a dragão. Tá, e ela negativa a resistência a troca. E negativa a resistência a fogo também. Tem um slot de raridade 3. Beleza. As skill points dela é 2 de guarda. 1 de troll. 2 de defesa. E só que ela negativa a resistência a raio. Ó o elmo dele. Mesmo esquema ali, com 32. Dá guarda também. Defesa também. 2 de defesa. As vão braças dele aqui, né? Aí tem os itens requeridos. Já é de... Não. Aqui. Ó, já tem 2 engastes as vão braças dele. São 2 slots. Também dá bônus de defesa e de guarda e troll. Ó, e o setzinho dele até que fica bacana, hein, galera? O setzinho dele até que é chamativo, vô. Olha essa tanguinha aí. Papai do céu. E as carças? As carças já mostram também, hein? Bonita. Mais bonito que a tanguinha. Vai, da hora demais, hein, galera? E cada parte aqui também é 3 mil. Lá vai meu pai pra criar, né? Vamos criar umas partes aqui já de uma vez. Vamos ver quais são os requerimentos aqui. A gente vai precisar de mais itens, hein? Vamos ver. Hermitório, meio. Peitoral. O elmo. Deixa eu ver. Aí, já não vamos ter o recurso. Vamos sim. Hermitório, o elmo. As sombraças dele. O cinturão. E as leggings. Ó, faltou pouca coisa, hein? Uai, quem sabe a gente consegue esse machalite aqui agora na fazenda. Vamos ver se a gente consegue esses machalites aqui. Tidal. Mistal da terra. Whetstone. Fazer outra parte aqui. Olha assim, pessoal. Pegamos os itens ali. Faltava só os minérios. Vamos criar aqui. As grivas. E na parte de armas. Great sword. Caraca. Vamos ver como que é esse set. Vamos equipar ele aqui. Vamos dar uma organizada. Hermitório. 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 E... Hermitório. Hermitório. E aí, galera. E aí, galera. E aí, você parece até uma armadura de jogada hoje. Que bom, americano. Doideira. Vou registrar ela aqui. Vamos ver os status dela. Olha aí. Ela ativa a defesa. Ativa Throne. E ativa... E negativa... É resistência à raia. Ela é negativa, filho. Nossa, Deus. Menos 12. Mas tá bom. Só que ela dá resistência à empurrão. Acho que é empurrão, né? Throne e resistência... E dá mais defesa também. Defesa é interessante. E fora que ela tem... Engartes, né? Ela tem engartezinhos, ó. A luva aqui, por exemplo, tem dois engartes. Dois engartezinhos. É da hora. Deixa eu testar ele. E de defesa nada, nada. Ele aqui já dá 181 de defesa. Sem estar melhorado. Estão melhorando as partes aqui da armadura. Não brigando com bicho que joga raio, filho. Eu acho que até vale, hein? Bicho que joga raio aí não dá certo muito, não. Mas, olha lá, resistência à fogo também é reduzida. É bom pra dragão. E pra resistência à água. Beleza, galera? Então, fica aí a nossa caçada ao Hermitauro. Beleza? Ao Daima e ao Hermitauro. Espero que vocês possam ter curtido aí. Sejam sempre todos muito bem-vindos, muito bem-vindos ao nosso vídeo canal. Galera, eu me despeço de todos com muito carinho. E deixo aquele forte, sincero abraço no coração de todos vocês. E depois a gente tenta capturar o Hermitauro zão aí, vivo. Beleza? Achei o tag, galera. Eu fui. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma